E aí galera, pra quem não me conhece, meu nome é Thayane Segueto e eu tô aqui pra dizer que chegamos a 300 mil inscritos aqui no canal! E quem lembra o que eu falei que nós faríamos se chegássemos a 300 mil inscritos aqui no canal? Eu prometi que eu iria visitar um inscrito! E se você quer participar dessa seleção pra que eu possa te visitar, é muito fácil de participar. Como é que você vai ter que fazer? Eu vou explicar aqui nesse vídeo. Você vai ter que escrever aqui no comentário o seu nome completo, a cidade e o estado aonde você mora. Um contato pra que a gente possa conversar com vocês a respeito da disponibilidade, do dia que fica melhor. E principalmente escrever uma frase dizendo o porquê eu devo escolher você para visitar. Eu tô muito ansiosa, muito animada pra que esse dia chegue logo, pra que eu encontre algum de vocês. Então bora participar, deixa aqui nos comentários a cidade, o estado, o nome completo, o contato e o porquê eu devo escolher você. Eu vou pensar em mais alguma coisa pra gente fazer quando chegarmos a 400 mil inscritos no canal e logo, logo eu divulgo aqui pra vocês, tá bom? Então bora participar, deixa aqui nos comentários todas essas informações que eu pedi pra vocês. E é isso aí, um beijão, fiquem com Deus, tchau!